Apio admitiu que teve conduta imprópria na condução da Operação Lava Jato, na condução da 13ª Vara, para ser mais específica. As fontes não falaram qual foi o momento, qual foi de fato a ação que Apio admitiu em que teria tido uma conduta imprópria. É claro que o caso mais emblemático foi aquela divulgação de um áudio feito por João Malusselli, filho do desembargador Marcelo Malusselli, em que aparentemente Eduardo Apio faz uma ligação em tom ameaçador para o filho do desembargador, que também fazia parte da turma que revisa as decisões da Lava Jato em Porto Alegre. Não é só isso. João Malusselli também não é qualquer personagem. Ele é sócio do ex-juiz e agora senador Sérgio Moro, escritório de advocacia no Paraná. Então esse foi o principal contexto, mas é importante lembrar também que desde que assumiu a 13ª Vara, Eduardo Apio estava mexendo em decisões que tinham sido tomadas por Sérgio Moro. Ele acabou divulgando informações que foram mantidas sob sigilo, inclusive informações que não favoreciam Sérgio Moro, com críticas ao ex-juiz durante a condução dele nas operações ligadas à Lava Jato. Hoje o que temos, portanto, é, teve um acordo firmado pelo Conselho Nacional de Justiça. Eduardo Apio reconheceu a conduta imprópria, não sabemos exatamente em qual trecho. Ainda pelo acordo, ele não será punido. Entretanto, não volta também a conduzir a operação Lava Jato. Sinceramente, isso tudo me parece que foi um grande acordão, para livrar membros ligados à Lava Jato de uma investigação mais severa, dentre eles vários magistrados de diferentes instâncias. O juiz Eduardo Apio, como foi dito, estava mostrando vários podres do Sérgio Moro, e companhia. Infelizmente, o judiciário ainda se protege muito. O mais engraçado é que, o Sérgio Moro nunca foi afastado por erros nas suas condutas, quando ele próprio admitiu ter cometido. Aliás, falando em condutas, a OCDE divulgou um relatório, hoje, 19 de outubro, que destaca a falta de imparcialidade por parte do Sérgio Moro e dos promotores envolvidos na operação Lava Jato. É um documento extenso, autoridades internacionais fazem esse acompanhamento há muitos anos e acabam, portanto, fazendo a publicação, apontando ali pontos para melhoria, pontos críticos, o que deve ser observado. De fato, é a primeira vez que essa organização mundial reconhece o que entende ser um viés político. Preconceito político é a palavra utilizada de procuradores e dos juízes que atuaram na operação Lava Jato. Enquanto isso, um dos assuntos mais falados nas redes sociais, hoje, é a expulsão da Raquel Cherazade, do programa Fazenda. Eu confesso que não assisto, mas, raramente, eu vejo cortes do programa nas redes sociais. Eu cheguei até a pegar, e fazer um vídeo com um desses cortes, porque era ligado à política, onde ela denunciou que o Bolsonaro determinava o que o SBT botava no ar, sobre o governo dele. Eu não vi o que aconteceu de fato para a expulsão dela, mas tem gente dizendo que foi armado para tirar ela, porque ela falava mal do Bolsonaro. Não sei se ela falou outras vezes do Bolsonaro. Não sei se foi por causa disso, mas vou colocar aqui o trecho do vídeo que eu fiz, há quase um mês atrás. O presidente da República liga, reclamando, na Secretaria de Comunicação do governo passado, e ligava para a emissora, se eu quero que vá lá, e se eu não quero que vá lá. Era assim. Que, aliás, era o genro. Sim, 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 também. Muita influência. Mas, a gente vive com a corda no pescoço. Outro assunto que deu bastante repercussão, foi a fala de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre o candidato argentino Javier Milley. Haddad demonstrou preocupação, sobre uma possível vitória do candidato de ultradireita. Eu concordo com a preocupação, e repito o que já falei em vídeos passados. Na minha opinião, ele é apenas uma marionete dos Estados Unidos, tentando melar o plano brasileiro no Mercosul, e nos BRICS. O futuro dirá quem tem razão. E o ministro da Fazenda manifestou preocupação com uma eventual vitória do candidato de extrema-direita, Javier Milley, na Argentina. Fernando Haddad deu essa declaração numa entrevista à agência Reuters. As eleições argentinas, para você saber, estão marcadas para este domingo. É natural que eu esteja, né? Cadê uma pessoa que tem como uma bandeira romper com o Brasil? Uma relação construída ao longo de séculos? Preocupa. É natural isso, né? Preocuparia qualquer... Porque, em geral, nas relações internacionais, você não ideologiza a relação. Falando ainda sobre a América do Sul, o governo do Joe Biden, com medo de uma escalada no preço do petróleo, devido à situação no Oriente Médio, resolveu retirar algumas sanções contra a Venezuela, de modo que o país, que é um grande produtor de petróleo, possa exportar. Olha, Júlia, houve esse acordo entre o governo de Nicolás Maduro e uma coligação da oposição, que é apoiada pelos americanos, que se chama Plataforma Unitária. Eles se reuniram em Barbados, estavam lá com mediação da Noruega, e concordaram em tornar as eleições presidenciais do ano que vem na Venezuela mais transparentes, com olheiros internacionais. Além disso, a Venezuela se comprometeu a soltar prisioneiros políticos, já soltou cinco, entre eles um jornalista e um político. Também prometeram soltar americanos que estão presos lá, de acordo com o Departamento de Estado americano, erroneamente. Agora, o governo de Maduro não chegou a um acordo sobre retirar a proibição de que candidatos da oposição possam concorrer à presidência. Por exemplo, a candidata Maria Corina Machado, que lidera as pesquisas para ser a candidata da oposição, está proibida de concorrer. Mesmo assim, logo depois de que o acordo foi anunciado, os Estados Unidos deram essa licença de seis meses para que a Venezuela produza e venda petróleo livremente. E também para que a estatal mineradora de ouro possa fazer negócios internacionais. Agora, o Departamento do Tesouro americano avisou que está preparado para revogar essa licença se Maduro não cumprir as medidas do acordo, que para os Estados Unidos ajuda a restabelecer a democracia na região. Ou seja, se Maduro não se comportar, os Estados Unidos voltam atrás. Agora, por pelo menos seis meses, a Venezuela tem a chance de sair desse buraco econômico em que está metida há mais de uma década, que piorou muito desde 2019, quando os Estados Unidos apertaram ainda mais as sanções, que é um dos principais motivos dessa crise. Para terminar o vídeo, falando de Oriente Médio, Vladimir Putin, em resposta aos porta-aviões dos Estados Unidos, que chegaram na região, anunciou que jatos russos farão patrulha, sobre o Mar Negro, com mísseis hipersônicos Kinshaw, conhecidos por terem um alcance de mais de mil quilômetros. Eu quero dizer, que isso não é uma doença, o que eu vou dizer agora, e o que eu vou informar, mas, por meu propósito, os Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos, começam na постоянной основa patrulhia na trilha deマ�� O ITRE-31 é a armada de complexo Maitinjal. Eles, como é, estão em relação à direção de milha hectáreas, com a expressão de novemeiros. O que você está dizendo sobre patrulhimento nadir no Moro, não se chamam isso a grandeuridade de uma�ção de continhas com os seus impostos? Eu vou fazer um controle de visualizá-se a utilização de dados, de um controle com o velo, o que acontece na Sumbida do Mero. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir.